Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os três links estão na descrição. Valeu. O Veste 2015 aqui. O Veste 2015, 10 segundos para você pausar, para você ter mais tempo, ler. Depois eu já vou resolver na sequência, tudo bem? Certo. De novo, vamos ler a chave. Os materiais utilizados na confecção de canecas, os quais eu apresento as propriedades 1, 2 e 3, são respectivamente. Metal, plástico, louça? Ah, então eu tenho que pensar no material e nas propriedades. Vamos ler o texto rapidão. Quando começaram a ser produzidos em larga escala, em meados do século XX, objetos de plástico eram considerados substitutos de qualidade inferior para objetos feitos de outros materiais. Ou seja, o plástico era considerado inferior a outros materiais. Com o tempo, essa concepção mudou bastante. Por exemplo, canecas eram feitas de folha de Flandres, uma liga metálica. Então, as canecas eram de metal, mas hoje também são feitas de louça ou de plástico. Então, metal, louça e plástico. Esses materiais podem apresentar vantagens e desvantagens na utilização de canecas, como as listadas a seguir, que são as propriedades. Então, a propriedade 1, ter boa resistência a impactos, mas não poder ser levada diretamente ao fogo. 2, pode ser levada diretamente ao fogo, mas está sujeita à corrosão. 3, apresenta pouca reatividade química, mas ter pouca resistência a impactos. Tranquilo, né? Então, a gente tem que relacionar a caneca de metal, de plástico e de louça a isso daqui, vantagens e desvantagens que está aqui. Então, qual material tem boa resistência a impactos, mas não pode ser levada ao fogo? Eu posso levar a caneca de plástico ao fogo? Não. Então, essa caneca pode cair no chão, mas eu não posso levar ao fogo. Posso levar de fogo? Posso levar de louça? Posso, né? Então, a gente fica entre D e E aqui. Já estou colocando a resposta como a E, né? Pode ser levada diretamente ao fogo e está sujeito à corrosão. Então, quem que sofre corrosão? A gente viu isso na nossa aula. Metais, metais. Se o metal for ferro, sofre ferrugem, né? E a ferrugem, no geral, para outros metais, óxido de cobre, óxido de alumínio, zinco sendo corroído, seria corrosão. Então, metais podem ser levados diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão. E as louças cerâmicas, né? Tem pouca reatividade química, não vai pegar aquela caneca que pega gosto, né? Aquelas coisas assim. E tem pouca resistência aos impactos, né? Então, ela cai no chão. Ela é um composto frágil, pouco tenaz nas nossas propriedades específicas físicas. Essa questão aqui foi fácil. Olha lá, quase 87% acertou a questão. Então, é uma questão considerada muito fácil. Aqui a gente teria que fazer bem mais rápido do que eu fiz, porque eu fui explicando, conversando, tudo bem? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!